A ideia inicial, como vocês sabem, seria fazer o encerramento dessa nossa bateria de aulas com o professor Nelson Neri, que faria um fechamento a respeito das modificações que estão aí próximas de acontecer no processo civil brasileiro. Então, eu acho que o nosso problema não é de lei, não precisamos de lei nova, precisamos que se cumpra a lei que existe e que se combata a causa do excesso de litígios no Brasil e não os efeitos. Outro aspecto, nós temos um código de processo civil projetado que cria o denominado direito jurisprudencial. É a jurisprudência como fonte de direito direta, fonte direta do direito, e não imediata, mas imediata. A jurisprudência como fonte de direito, determinando aos juízes e tribunais inferiores diz o que deve ser ou não deve ser feito. O grande diferencial do novo CPC relativamente ao que existe hoje em vigor. Ou seja, ninguém também quer discutir isso. Agora, tem aqueles um pouco mais raros, mas não incomuns também, que é do mesmo relator decidir a mesma questão de forma diferente. e pasmem no mesmo dia. O Gustavo falou de uma coisa de independência. Existe um custo para a independência. Eu não tenho nenhum problema em pagar custo de independência. Eu sempre fui independente, sempre dei minhas opiniões de acordo com aquilo que eu penso. Se vai agradar ou desagradar o governante de plantão, ou o tribunal de plantão, eu não tenho a menor preocupação com isso. Meu compromisso é com o direito do meu país e com a prestação da justiça dentro do meu país.